O que que é isso? Fazer xixi Agora? Agora Quer fazer xixi agora, mas falta minutos Não, segundos pra você entrar e ter vontade de fazer xixi? Tô só Dá tempo dela fazer xixi? Dá tempo da próxima vez que eu tô fazendo xixi? Dá tempo? Tá, beleza, vai, vai, vai Bora, bora, deixa ela, deixa ela Vamos levar ela, ela quer fazer xixi Rápido, rápido Cadê o banheiro feminino? Ah, é pra cá Vai, não demora Não demora que é só, eu não posso entrar com ela Que coisa Tô eu de novo no ídolos na porta do banheiro Você lembra do ano passado? Eu já andei na porta do banheiro com o entupido Lá de Fortaleza, lembra? Onde é o banheiro? Bebeu muita água? Já ficou nervoso? Não vai me levar não Não, porque eu não vou levar você não Pode entrar, vou ficar aqui que eu já vou levar você Três horas e o cara continua no banheiro Pronto? Bora Fez xixi, pessoal Fez xixi, tá zero agora O zíper, rapaz Tava com o zíper aberto, bicho Fechou? Não, cara, faz isso não Fechou, rapaz Já? Que isso? É o xixi record É o xixi record mundial Vamos, vamos, vamos O xixi mais rápido do Brasil Que xixi foi esse? Bons gotas Clique, clique Próximo Bexiga vazia E aí, Ana? Tudo bem? Tranquila? Nossa, peninha, tranquila Gostou do peninha aqui? Nossa, meu Deus Tudo bom, querida? Tudo Bom te ver aqui Tudo bem aí? Tava tranquila aí fora? É, deu uma vontade Eu tinha uma hora De ir no banheiro Cacá? É brincadeira Calainho é Super, mega, ultra discreto Gente Precisa saber, né? O que você preparou, querida? Filosofia reggae Sentimento bom Sentimento bom? Isso A hora que você quiser O sol A lua E as estrelas É tudo muito lindo O som Do mar Faz você dançar Bonita melodia No tom Eu canto Livremente Relaxando a minha mente E a sóis No mar Podemos viajar Obrigado Eu preciso respirar talento E eu tô com falta de ar Paula Seu timbre é até bonito Mas você não cantou Peninha Eu não me impressionei muito É... Infelizmente Paula Não Calainho Não, Ana Peninha Não Com muita falta de ar, não Obrigada Ela não fez tudo Foi o xixi que atrapalhou ou não? Nossa Na verdade foi o Peninha Porque eu sou super fã dele E eu comecei a ver Eu fiquei tremendo E a minha voz só ficou tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Mas o xixi ajudou antes ou atrapalhou? Nossa, eu tinha feito na calça Tinha feito xixi no Peninha É Ainda bem Não vai desistir, vai continuar Eu vou tentar No que vem, em 2011 Eu tô aqui de novo Então eu vou estar te esperando Tá bom? Tá bom Beijo, viu? Obrigado Obrigado Obrigado